Consciência no cotidiano Cláudia Feitosa Santana, muito boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde, Bárbara, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Você tá passando calor na praia, Cláudia? Um calorão. É, o Brasil inteiro tá quente, né? Mas pra praia esse tempinho é bom, né? Ah, é uma delícia. Não tá sol, tá meio nublado, mas tá bom, mas tá quentão. Bom, Cláudia, hoje a gente vai falar um pouco sobre o uso do celular. Eu queria começar aqui com um spoiler, que eu conversei com a Ruth Rocha, escritora, ela tem 92 anos e tá lançando agora um novo livro. A gente vai rodar a entrevista daqui a pouco, mas em resumo, um spoiler aqui que ela me contou, que ela tem um ritual, tanto com os netos quanto com a irmã dela, de 92 anos, de ler juntos. Então, o neto dela vai pra casa dela toda semana, duas vezes por semana, e eles sentam e ficam lendo durante uma hora, ele lê pra ela. Eu achei isso tão maravilhoso, porque nesse momento, todo mundo é proibido de pegar no celular. Então, é um momento de desconexão e que tem a ver com o nosso tema de hoje. Esses momentos cada vez mais raros, né? Ai, que lindo. Várias coisas lindas, né? Primeiro, ela tá lançando um livro com 92 anos. Sim. Olha que cabeça. Segundo, esse hábito tão saudável de deixar o celular de lado. E terceiro, estar junto com o neto. Realmente maravilhoso. Se a gente fizesse isso, a gente não precisava nem desse nosso programa. É verdade. Se todo mundo fizesse isso, a gente não precisava do programa. Posso falar ou vai? Claro, não, fica à vontade. Eu só coloquei esse gancho aí pra gente refletir, que eu acho que tem a ver com o assunto de hoje, né? Que é esse uso excessivo do celular, principalmente por parte de crianças. É, exato. O que tem um ditado que diz... Ai, olha, tem cão, tem obra, tem tudo que vocês possam imaginar na praia. No torno, eu não sei os sons. Em primeiro lugar, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala do celular, é que nós não podemos criticar as crianças e adolescentes, e os jovens, que estão muito no celular, se os adultos também estão. Então, se nós pegarmos como exemplo um ambiente familiar, uma família, a criança ou adolescente, ele não vai fazer o que os pais falam. Isso é antigo, né? Ele não vai fazer o que os pais dizem pra fazer. Eles vão fazer o que os pais fazem. É aquela questão da maquininha de copiar. Eles não fazem o que se fala pra eles, mas sim o que eles veem as pessoas fazendo. Então, se estão todos os adultos no celular, é isso que eles vão querer fazer também. Não adianta proibir, né? Não adianta, exato. Ou então, o que adianta você proibir se você também fica? Você vai criar uma revolta nas crianças e nos adolescentes desse ambiente. Então, é lógico, o celular, principalmente o smartphone, né, que é o celular com internet, ele é extremamente novo nas nossas vidas, que a gente já falou isso várias vezes. Nós ainda não sabemos exatamente o que nós precisamos fazer. Ou seja, até os adultos não estão sabendo lidar com isso. Então, como é que a gente faz com as crianças e com os adolescentes? Isso é um problema sério. Mas posso continuar? Pode, sim. Eu acho que, assim, uma coisa importante também é a gente falar das festas de fim de ano, né? É um momento em que muitas tensões vêm à tona. E uma das tensões é essa. Às vezes, tá lá numa mesa com a família e, de repente, tá todo mundo no celular. Não se encontra, tem um ano, mas tá todo mundo no celular, né? É. É lógico que o ideal seria um pré-combinado, que vai ter uma caixinha, uma sacolinha, que todo mundo, quando entra pra essa confraternização, vai deixar o celular desligado e dentro dessa sacolinha, dentro dessa caixinha. Igual festa de celebridade, né? Exato. Mas, como é que nós vamos... É, igualzinho festa de celebridade que é proibido tirar foto. Mas, que garantia a gente tem que as pessoas vão conseguir fazer isso? Nenhuma. Mas, assim, saindo um pouco disso e entrando numa questão de que quando a gente fala de crianças e adolescentes, existe uma máxima que diz o seguinte. Eu acho que, hoje em dia, tem muita gente que anda falando isso ultimamente. É verdade que o nosso, o córtex pré-frontal, que é esse mais próximo da testa, ele vai se maturando aos poucos e ele fica realmente pronto com 25 anos? Você já ouviu falar isso, Bárbara? Não. Então, tem muita gente que fala, principalmente no meio das ciências, das neurociências, é assim, que é essa região do cérebro, que é aquela que sabe tomar decisões melhores e que não vai ser Maria vai com as outras, ou seja, que o adolescente não tem isso pronto, mas que vai ficar pronto até os 25 anos de idade. Tem alguns artigos extremamente recentes desse ano que colocam isso em questão. E o que que eles nos mostram? Que a gente ainda não sabe exatamente quando que o nosso cérebro atinge, digamos, um platô de maturação. Ou seja, parece que ali os neurônios, as sinapses estão todas prontinhas. Nós não sabemos muito bem, mas tem alguns adolescentes que já vão ter isso muito próximo do máximo de maturação aos 16, 17 anos. Outros aos 20 e poucos. E outros mostram isso muito próximo dos 30 anos. Nós não sabemos exatamente onde está. Olha que interessante. Bárbara. Muito. E assim, uma coisa que é extremamente importante a gente levar em consideração é que se nós não sabemos muito bem exatamente quando acontece, significa que nós precisamos tomar todo o cuidado com essas crianças e com os adolescentes. Ou seja, quanto mais tarde eles começarem a usar o celular, melhor. E a partir do momento que usa, os pais precisam ter total controle absoluto. Mas me diz uma coisa, Cláudia. O que que o celular faz com o cérebro da gente? O uso do celular? Já tem estudos? O que que a gente sabe sobre isso? Olha, ele ainda não é considerado um vício, uma dependência descrita, diagnosticada, ou seja, que faz parte dos tipos de dependência. Porque a gente tem dois grandes tipos de dependência. As dependências de substância, ou seja, o que você ingere, que seja drogas, ou até mesmo pode ser remédios, as recreativas ou remédios para dor, por exemplo, álcool. As outras são as comportamentais. Por exemplo, o jogo. Esses jogos de azar, pessoas que são viciadas em jogos de azar. Sexo é uma outra comportamental. O celular, ela entra, e muito provavelmente ela vai acabar entrando como um diagnóstico, sim, como um tipo de dependência, nas dependências que são comportamentais. Compra. Tem gente que não consegue não comprar. E esses tratamentos dessas dependências comportamentais, eles são mais complicados. Mas, o quão mais tarde você começa a ser exposto a qualquer tipo de coisa que pode levar uma dependência, melhor. O problema é que o celular, na mão de uma criança ou de um adolescente, pode, nós não temos conclusões, mas pode ser que ele comece a alterar, sim, esse desenvolvimento cerebral. Porque seria o mesmo que uma criança exposta a começar a beber álcool, como eu já tive um aluno uma vez, que começou a beber o álcool do resto do copo do pai com seis anos de idade. Isso transformou num dependente de álcool, mas hoje tratado, consegue ficar distante, consegue ficar em tratamento, ou seja, é aquela coisa que não tem cura. Para que nós vamos criar esse tipo de questões com o celular? Porque celular é como compra. Bárbara, é impossível você não comprar nada na vida. Você vai ter que aprender a lidar. E isso é extremamente complicado. Uma outra coisa que eu fico chocada, e quando eu venho ao Brasil eu fico mais exposta nesses ambientes, o celular deveria ser proibido na escola. Completamente proibido. Dentro da escola, não existe... Você me diz alguma justificativa para que uma criança possa alterar o celular em sala de aula? Zero, não tem, né? Zero, não tem. Ou essa escola está baseada no papel, ou essa escola tem algum equipamento que ela tem total controle de todas as plataformas que as crianças, adolescentes e jovens possam usar. Deveria ser tolerância zero na escola. No sentido que fica trancado num armário e você não pode ter acesso. Inclusive nem nos intervalos, que é o momento de socialização. E fora da sala de aula, os pais deveriam, sim, ter aqueles aplicativos de controle de uso. E aí? Como a gente não sabe exatamente qual é a maturidade, que é o platô do adolescente, do jovem adulto, conseguir ter controle, mais um motivo para que os pais tenham controle. Acontece que no Brasil a maioridade é 18 anos. Até os 18 anos, você deveria ter total controle. Sim. O uso a partir dos 18, aí não tem mais jeito, que aí você não pode. E eu fico pensando uma coisa, Cláudia, quanto também esse uso excessivo influencia na própria capacidade de sociabilidade, de relações. Outro dia eu estava conversando com uma professora de teatro e ela me falou que depois da pandemia, os alunos que chegaram até ela, ela teve que tratar questões de relacionamento. Então, assim, não dava simplesmente para ir direto para o conteúdo, porque as pessoas simplesmente não se relacionavam, não conseguiam formar grupos, não conseguiam sociabilizar ali com os outros que estavam junto com elas ali na sala de aula. Então, eu acho que vai chegar um ponto também que a gente vai ter que incluir isso, não sei, na grade curricular, alguma coisa nesse sentido, porque a gente está caminhando para um ponto crítico, né? As pessoas estão ali um do lado da outra e de repente estão conversando por WhatsApp. É, não tem sombra de dúvida que o celular faz parte da nossa vida e que ele nos traz coisas maravilhosas. E a escola está muito atrasada. A escola é muito desinteressante. A escola precisa ser mais interessante, ela precisa ser atualizada. Não tem cabimento hoje em dia, nós vivermos uma escola que na prova vão cobrar o que você tinha que decorar. Hoje em dia você não precisa decorar nada. Basta você entrar na internet. Para que eu preciso saber o ano de alguma coisa importante? Eu não preciso saber. Basta eu entrar na internet. Ou seja, nós precisamos de um outro tipo de escola. Isso sem sombra de dúvida. Agora, se a formação e o desenvolvimento, inclusive cerebral também, passa pela exposição aos pares, ou seja, precisa dessa socialização, é lógico que praticamente um ano e meio, dois anos de pandemia, com muito pouco desse convívio, afeta o comportamento das crianças, afeta todo esse desenvolvimento. Mas tem como recuperar? Tem como recuperar. Ou seja, a gente sabe que daqui para frente, por exemplo, inclusive os namoros, eles vão, a maioria, começar sendo mediados por aplicativos de namoro. Não tem problema nenhum. Isso pode ser uma coisa boa. Não necessariamente é uma coisa ruim. O celular nos traz coisas muito boas. Mas a questão do convívio, para adultos, por exemplo, eu com cinquenta e poucos anos, eu não preciso desse convívio como um adolescente, uma criança e um jovem, um jovem adulto na universidade precisa. Então, por exemplo, a universidade hoje, que passa a ser só muitas por online, é extremamente complicado, porque não é saudável. Porque todos, o jovem adulto, até provavelmente uns 30 anos de idade, você precisa muito dessa socialização. Porque hoje a gente sabe o quê? Tudo é fruto, e principalmente do desenvolvimento cerebral, da genética que cada um traz, do ambiente ao que ele está exposto e das experiências que ele tem. E nós não podemos reduzir as experiências a simplesmente experiências mediadas por uma tela. Sim. Acho que a grande questão talvez seja o equilíbrio, né, Cláudia? Porque como você bem falou, agorinha, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente precisa do celular. Então, é como comprar. Não tem como eu dizer, vou viver sem celular. Até tem, mas eu vou ter uma vida completamente isolada. Enfim, seria uma coisa ímpar. Mas tem que usar e, não sei, talvez tendo uma finalidade, né? Outro dia, entrevistando um especialista aqui em independência tecnológica, ele falou isso, que quando a gente pega o celular para uma finalidade, ok. Agora, quando você está ali num momento em que você deveria estar fazendo outra coisa, muitas vezes socializando, e você usa o celular para preencher esse buraco, aí a gente começa a se preocupar, né? Exatamente. Uma outra coisa interessante nesses últimos estudos de agora é o que eles mostram. Nós tínhamos uma ideia de que o nosso desenvolvimento cerebral ele ia acontecendo linearmente, aos pouquinhos, cada vez um pouco mais. Hoje, o que esses novos estudos estão mostrando é que, por exemplo, na adolescência principalmente, o desenvolvimento, ele não é linear. ele acontece com alguns picos, só que nós não sabemos quando exatamente se dá o pico. Ele não vai ser exatamente na mesma idade para todos os adolescentes. Uma outra coisa que tem muita gente que acha que essa parte aqui desse, que é, digamos, onde a gente tem mais raciocínio, controle de impulsos, né? Ele vai se dar e vai ficar pronto aos 25 anos e é só isso aqui que vai acontecer mais para frente. é como se as nossas, as outras estruturas estivessem prontas. Não! É toda uma conexão entre várias áreas do cérebro. Inclusive, tem algumas conexões que elas vão se perdendo ao longo do desenvolvimento e outras vão se fortalecendo. Ou seja, tem muito mais coisa que a gente não sabe nesse desenvolvimento cerebral do que a gente realmente sabe. Então, os 25 anos, ele pode ser um parâmetro. Um dado. Nós temos estudos que mostram que fumar maconha antes dos 18 anos de idade aumentam em muito as chances desse adolescente ter um surto psicótico ou desenvolver esquizofrenia. Tudo depende da predisposição genética. Mas, quanto mais tarde você se expor a qualquer tipo de droga, álcool, remédios, inclusive, por exemplo, remédios que podem ser viciantes, quanto mais tarde, melhor. Maravilha. E a função dos pais, né? Sim. A função dos pais controlada. Total. Cláudia, muito obrigada. Um ótimo fim de semana para você. A gente se encontra dia 30 de dezembro, né? 30? Ah, é! É você que vai estar, né? Estarei aqui. Filho e forte. 30 de dezembro. Bárbara, para quem quiser que na semana passada tinha gente querendo saber as referências, pode me mandar nas redes sociais. É só procurar pelo meu nome e eu mando as referências. Muito obrigada. Cláudia Feitosa Santana, um beijo, um abraço. Beijo, um abraço. Tchau.